Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na Ponto All Games, links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje pra falar a respeito da guerra não declarada entre The Witcher da Netflix e, claro, Game of Thrones da HBO. Exato! Duas grandiosas séries que se baseiam no universo de fantasia medieval. E tu pode estar me perguntando, Cardia, por que guerra? Por que treta? Por que polêmica? Por que discussão? Por coisinhas que estão sendo ditas, por cositas a cá e a colar que estão sendo colocadas, por frases e, claro, declarações de pessoas envolvidas na criação de ambas as obras. Então isso se torna realmente muito importante que a gente pegue e traga pra vocês. Porque, claro, é sim muito bacana uma competição entre séries, mas é sim um pouco preocupante, pois parece que um pouco uma está tentando diminuir a outra e vamos falar a respeito disso tudo. Então, caso tu tenha curtido esse tema, já vai deixando seu like. Se tu ainda é inscrito no canal, posto, super no que se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeos pra ninguém. Então, bora lá! Bom, meus amigos, é inegável que duas séries que tem sim um tema um pouco parecido, poderia sim acabar levando a galera a querer escolher qual seria melhor. Isso é normal, isso acontece em tudo no mundo, ainda mais no mundo geek, no mundo nerd. Desde a época de Super Nintendo, as pessoas queriam escolher quem era melhor, Super Nintendo ou Mega Drive, Playstation ou 64, Playstation 2 ou Xbox, 360 ou PS3 ou Wii. E agora, PS4, Nintendo Switch e Xbox One. É inegável, é inegável que a gente vive uma geração... Vivemos há tempos em gerações que gostam de comparar e dizer o que é melhor. E não seria diferente com The Witcher e Game of Thrones. Game of Thrones teve muitas temporadas de sucesso, foi interessantíssima, foi muito bem feita, foi muito bonita, mas, infelizmente, teve um final que foi um pouco... E isso, agora, a gente tem ainda a entrada de The Witcher em cenário. Claro que os fãs de The Witcher iriam tentar colocar The Witcher um pouco acima. E, claro, que aqueles que também estavam com raiva pelo final de Game of Thrones também tentariam colocar The Witcher um pouco acima. O maior problema é quando a gente vê que pessoas envolvidas com as obras... Pessoas envolvidas, né? Com as obras tentam também botar a colherzinha, né? Chega a ser cômico, chega a ser cômico. Pois, quando tu vai pegar, por exemplo, a própria criadora de The Witcher, né? A showrunner, a Lauren, ela pegar e falar a respeito de Game of Thrones. Quando ela pega e cita que nosso universo não tem igual. A diferença é que eu não vou colocar nudez, sexo e sangue gratuito, como outras séries fizeram, pra chocar e atrair a atenção do público. Eu sou responsável por aquilo que eu coloco no meu show. Então, por mais que sim tenha nudez, sexo e também matança, não será gratuita. Aí ela pega e cita que a maneira com que ela vai prender o público é com o humor. O bom humor, que The Witcher tem muito de bom humor. E isso junto com outros atores, claro também, sem esquecer que existe sim nudez, existe sim sexo, existe tudo isso. Ela iria juntar o público, chamar a atenção do público dessa maneira. O que sim, é bem interessante caso a gente veja alguém falando dessa maneira. Só que o mais interessante é ela pegar e falar de outras séries, como outras séries fizeram. Quais outras séries fizeram isso? Quais outras séries que sim tinham bastante sexo, que tinham bastante matança, que tinham bastante nudez? É Game of Thrones. Então ela pega e cita, eu não vou utilizar daquilo que Game of Thrones utilizou pra chamar a atenção do público. Aí a primeira cutucada, é a primeira cutucada, que eu acho que realmente é inegável quando a gente pega e compare com a outra série e vê que a Arapuco está sendo armada. Mas isso aí não é tudo. A gente teve André Sapkowski, o próprio criador de The Witcher, falando a respeito, falando a respeito de Game of Thrones e, claro, de The Witcher. Primeiramente, ele já disse que ele quer uma série melhor que Game of Thrones. Isso é inegável. Que é o trabalho dele. E como é o trabalho dele, ele quer nada melhor do que o que ele considera ser o melhor. E ele, então, quer algo melhor que Game of Thrones. Então isso daí já é inegável que realmente ele fala. Olha, Game of Thrones é o nosso destino. A gente vai passar aquele destino. Ok? Aí depois ele fala a respeito dos livros. Ele não cita Game of Thrones, mas ele quer dizer algo que ele diz, no caso. Ele quer dizer algo que ele diz. O mais importante de The Witcher é que todos os livros já estão escritos. Hum, amigo, esse golpe foi baixo, esse golpe foi medido, esse golpe foi pesado. Porque esse golpe, pra mim, vai bem no fígado do nosso querido J.R.R. Martin. Exato. Por quê? Ele diz, os meus livros já são escritos. Eles vão ter obra, não importa se eu vou morrer, não importa se vai acontecer nada. Os meus livros estão escritos, a minha obra tá perfeita. Não vai ter final diferente. Não vão ter a desculpinha de que é porque não tava escrito. Não tem nada. O meu livro está escrito, ele está feito. A minha obra está escrita, está perfeita. Já está editada, já está publicada. Não tem nada pra se dizer a respeito, além do que eu conto. Isso daí é um outro golpe para... Na minha opinião, claro, né? Na minha opinião. É um outro golpe para Game of Thrones e, claro, uma outra tentativa de Sapkowski desmerecer o trabalho da série da HBO. Mas o golpe fatal dele foi quando ele pega e cita. Acredito que meu trabalho como consultor criativo para essa série é garantir que em nenhum momento do show o Ed Sheeran será convidado para cantar. E que vou garantir que isso não aconteça. Pode ter certeza. Bem, isso daí me suou muito, mas muito, como uma crítica dos convidados que a gente tinha realmente em Game of Thrones. A gente teve vários e vários convidados que realmente estavam lá só para encher linguiça. E ele tá correto. Que ele, como consultor criativo, ele tem que garantir, sim, a qualidade da sua obra. E eu acho que fizeram super bem de ter contratado um ator como Joe Baito para cantar, para fazer o papel de Yesker. Não um cantor, mas sim um ator-cantor. Porque isso daí dá, além de uma boa voz, além de uma boa música, dá uma boa atuação para ele. Então, excelente. E acho, sim, que ele, mais uma vez, tá correto. Que, olha, pra mim, o que fizeram em Game of Thrones, convidar um cara que é da música pop, não que eu desgoste do Ed Sheeran. Mas pra mim não tinha muito a ver. Não entendo por que fizeram. Não, achei um puta de um vacilo. E ele tá correto em falar. Aí a gente tem, do lado também, de Game of Thrones. Quando o próprio Martin fala que desconhece a série de The Witcher. A série de livros que ele nunca leu, que ele nunca ouviu falar direito. Quer dizer, já ouviu falar, mas que ele nunca demonstrou interesse. Que, de séria fantasia, sim, a única pessoa que ele demonstrou interesse anteriormente foi o próprio Tolkien. A gente tem outros atores falando que nunca ouviu falar do universo de The Witcher. O próximo The Halt. O próprio cão de caça lá da série falou que, olha, eu já ouviu falar, já tinha lido tudo a respeito de Game of Thrones. E nunca ouviu falar de The Witcher. A gente tem várias declarações do estilo de atores falando que Game of Thrones é a maior série e jamais será superada. Que era impossível. A própria Emilia Clarke falou a respeito disso quando foi confrontada e perguntada o futuro das séries, qual seria. E ela disse que Game of Thrones jamais seria superada pelo tamanho, imponência e gastos que foram feitos. Mas uma coisa muito importante é que a gente tem que lembrar. Se tu for pegar Game of Thrones na primeira e segunda temporada, ela também não tinha o budget. Ela não tinha a grana que foi depositada nas últimas temporadas. Ela não tinha o investimento. E muita gente esquece disso. Esquece disso. Então, caso a gente for pegar as primeiras temporadas de Game of Thrones, era assim muito mais pobre. Então, sim, ela se tornou uma série muito grande de acordo com o sucesso que ela adquiriu. E assim será com The Witcher. É a segunda maior série do Brasil em termos de série assistida. É uma das maiores séries do mundo de 2019 em termos de tempo assistido comparado a todas as outras séries. E ela realmente foi lançada somente em dezembro. Então, acredito eu que o investimento para The Witcher em 2021, para a segunda temporada, será muito maior. E tende, sim, a superar as outras séries. Inclusive, Game of Thrones, que foi sim um sucesso inegável. Mas que passou por um final muito catastrófico. Eu sou muito fã da obra de Martin. Eu li os livros. Não li todos os livros, sendo bem sincero. Li alguns livros. Assisti toda a série mais de uma vez. Acho algumas temporadas excelentes. A quinta temporada é muito boa. A sexta temporada é muito boa. Mas, em determinados momentos, a gente vê que a série se perdeu. E isso acontece de maneira catastrófica na última temporada. Na última temporada, a gente tem o pior do pior do mundo. O que é até bom para o coitado do Martin, para ele ver que a reação negativa foi tão negativa. Para ele nem sequer pensar em fazer um final parecido com aquilo lá. Porque realmente foi uma bosta. Foi uma bosta. Bem, o que vocês estão achando dessas disputas? Onde o showrunner fala que quer fazer algo que não tenha nada de um mês gratuito, como foi feito em Game of Thrones. O próprio criador da série pega e cita que ele tem os livros prontos. E, mais importante, ele é consultor. Então, ele vai dar a opinião e não vai deixar cagar em Game of Thrones como deixaram cagar. Ele fala, o próprio criador de Game of Thrones pega e diz que não conhece a obra de The Witcher. O outro ator fala que nunca ouviu falar de The Witcher. O que vocês estão achando desse papo? O que vocês estão achando? O que vai dar essa picuinha entre Game of Thrones e The Witcher? Contem para mim, meus amigos. Bom, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece o seu like. Se tu ainda é inscrito no canal, põe o outro no que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri